Quase todo dia pessoas me procuram e me perguntam se eu trabalho com um bot de trade, com um bot de mercado futuros, com copy trade, com arbitragem e eu sempre falava que não porque a maioria dessas plataformas que surgem geralmente não duram muito tempo. Porém, eu encontrei uma corretora que faz isso e aí sim, aí dá uma tranquilidade maior para poder usar ela. Não é corretora, é corretora, está no CoinMarketCap, então não é uma simples plataforma que surge e simplesmente acaba. Então eu quero te apresentar essa corretora aqui para você e te mostrar como funciona o bot dela, bot de futuros e tudo mais para você poder operar. Então vamos lá. Fala aí, tudo bom? Eu já fiz o Santos aqui. E antes de ir para a tela do meu computador para eu fazer um tutorial aqui dessa corretora, faz o seguinte. Se você não vai ver aqui no canal, com o botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, tá? Se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal que eu estou sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like usando o vídeo para fortalecer, beleza? E bora lá para a tela do meu computador para eu te apresentar aqui a Pionex, tá legal? Que é uma corretora, tá legal? Não é uma plataforma, nada disso não, tá? É uma corretora, está aqui no CoinMarketCap, inclusive a 27ª aqui no ranking do CoinMarketCap, a frente de grandes corretoras, tá? A frente aí, ó, da BingEx, né? Da Probit Global, né? Da Binance dos Estados Unidos, né? Ó, Digifinex, tá? Está à frente dela em capitalização de mercado, a Rightbit. Cara, a frente de muita gente que tinha aí, a XT.com, né? Coin aqui, a Orange, ou seja, essa corretora, a Pionex, ela é uma corretora, uma Exchange, tá? Uma Exchange não é plataforma. Então, isso aí me deu uma segurança para eu poder utilizar ela para fazer aí CopyTrade, tá legal? Então, eu quero te mostrar como que funciona essa Exchange, tudo direitinho nesse vídeo, beleza? Beleza, ó, conforme está aqui, trade automático de criptomoedas com compra na baixa e venda na alta. Então, existe, ó, 16 robôs de trade embutido gratuito para você usar nessa Exchange, tá? Robôs que eles compram na baixa e vendem na alta automaticamente para você. Eu vou te mostrar tudinho como que faz aqui nesse vídeo. Primeiramente, vou deixar o link abaixo da descrição da Exchange, tá? Você vai vir aqui, ó, fazer o seu cadastro, bem simples. Você pode fazer usando o celular ou usando o e-mail. Eu geralmente uso o e-mail, né? Então, você coloca aqui o seu e-mail, cria uma senha, clica em cadastra-se e pronto. É só você logar na plataforma e poder usufruir dela. E para você utilizar os bots, basta você fazer aí, ou você vem aqui, ó, basta você fazer o KYC de primeiro nível, tá? Você só vai aí colocar onde você mora. E depois, quando você for utilizar o bot, vai aparecer para você fazer a verificação de KYC de ou do telefone ou então do Google Authenticator. Eu não consegui fazer do telefone, não estava indo, não estava dando, né? Então, não consegui fazer. E aí, eu tenho já o aplicativo do Google Authenticator aqui no meu celular. Aí sim, eu consegui fazer o Google Authenticator e foi. Consigo fazer os meus copytrades aqui tranquilamente. Então, vamos lá um pouco te apresentar aqui essa Exchange que eu achei top demais, tá? Aqui, ó, você tem o mercado à vista, tá? Você tem aqui robô de trade, manual de spot, swap. Mercado Futuros, você tem Futuros Bot, Futuros Trade, Futuros PNL. E você tem aqui, ó, Demo Trade, cara. Isso aqui é bem legal. Você pode criar, se você quiser, uma conta demo de demonstração para você aprender. E eu recomendo isso, tá legal? Antes de você colocar o seu dinheiro de verdade, eu recomendo você aprender primeiro, né? A mexer na Exchange. Então, você pode criar uma conta demo, testar, aprender. Aprendeu? Aí sim, você pode colocar o seu dinheiro se você quiser, tá legal? Aqui você tem a opção de mercado, ganhe, né? Aqui você também tem várias stakes, tem muitas formas de ganhos aqui também. Compra cripto, transferência bancária e tudo mais. Por enquanto, não tem opção de comprar via Pix, tá legal? Não tem ela, não tem opção ainda. Em breve, né? Eu já fiquei sabendo que em breve ela vai sim, como ela sabe que o mercado brasileiro é muito grande, ela vai liberar aí a opção da gente comprar direto via Pix, mas por enquanto não tem. Então, você tem que trazer aí o SDT da sua carteira ou de outra Exchange para dentro dela, tá legal? Eu vou fazer isso na prática nesse vídeo aqui. Aqui tem a opção de bônus e a opção de mais aqui, com várias outras formas de ganhos e tudo mais aqui, né? Aqui você tem Active Center, Orders também, Robô de Trade, tudo aqui também nessa aba. Carteira, eu vou já já fazer um depósito aqui para você ver, tá legal? É conta primária, conta de futuros, né? Você vai depositar, sacar, você consegue sacar para a sua... Por exemplo, se você fizer um lucro aqui, você manda ele, né? O SDT que você fez de lucro para a sua Binance, para a sua Alkaxia ou para a sua carteira e aí você saca para a sua conta, né? Eu mando para a minha carteira e aí com a cripto no Pix eu saco o meu lucro para a minha conta, tá bom? E aqui você faz aqui as verificações que eu te falei. Não precisa verificar a identidade se você não quiser, a não ser que você movimente muita grana e ainda precisar, né? Acima de 20 mil dólares você precisa mais. Verificação nível 1 você já consegue aí movimentar tranquilamente, fazer depósito e saque na plataforma, tá? Tem um aplicativo também que você pode baixar, beleza? No seu celular e utilizar no seu celular também, top demais, tá bom? Aqui, ó, você pode colocar, já está em português para mim, né? Você pode colocar aqui a moeda também, o tema, né? Se é escuro, se é claro, aí você escolhe aí sua preferência, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer um depósito na prática aqui com você, ó. Vou vir aqui em carteira, ó, depositar, para a gente poder usar, né? Vou te mostrar como que funciona esse copy trade, tá? Eu vou pegar aqui o endereço, ó, da BNB Smart Chain, BEP20, tá bom? Selecionei aqui, né? Vou copiar aqui esse endereço. Vou vir aqui na minha metamática, eu deixei 20 dólares separado para esse vídeo, tá? Dá 100 reais mais ou menos, né? E eu vou fazer aqui essa transferência, ó, vou vir aqui em enviar e vou transferir esses 21 dólares, né? Tem aqui 21 dólares, né? Certinho aqui, né? É, copiei aqui o endereço, vou colocar aqui os 21 dólares que eu quero mandar para lá, clico em seguinte, vou confirmar aqui a minha transição e só aguardar agora cair esses 21 dólares, né, na minha conta da corretora Pionex, tá? Então é assim que você vai depositar na sua conta, trazendo de algum lugar os seus USDT, da sua carteira, da sua outra corretora que você usa, beleza? Ó, pronto, depósito, você caiu, eu esperei alguns minutinhos aqui, né? E já está aqui os meus 21 dólares, ó, se eu for aqui em visão geral, já está aqui, né? Meus 21 dólares aqui na corretora Pionex, tá? Agora vamos usar ela aqui para fazer um tradezinho, um copy trade, ó, vou vir aqui em Mercado Futuros, tá? Você pode comprar Mercado Normal, os pós, tem tudo aqui, tá bom? É uma corretora, tá legal? Vindo aqui em Mercado Futuros, eu tenho aqui, ó, Futuros Boots, tá bom? Então, clicando nele, eu vou ter essa opção aqui, ó, aqui dá o BTC, tá bom? Então tem uma volatilidade legal, né, para poder fazer essa operação, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, grade de Futuros, você pode tanto usar aqui, ó, Futuros Boots, tá? Ou se você quiser operar Futuros Normal, você tem aqui Futuros Trade, tá? Aqui aí você opera Futuros Normal, coloca a quantidade aqui, tudo direitinho, tá? Eu vou vir aqui em Futuros Boots, Futuros Boots, tá bom? Vou clicar aqui, ó, em Criar, e aqui eu tenho vários Copy Trade, eu posso copiar trade, né, de especialistas que estão fazendo aqui nesse momento, tá? Eu tenho aqui, ó, três opções aqui de copiar estratégia, ou eu posso configurar a sua estratégia manualmente. Se você quiser configurar manualmente, você pode configurar. Mas, como o intuito aqui é facilitar a nossa vida, eu vou vir aqui, ó, em Copiar Estratégia. E aqui eu tenho essa estratégia aqui, ó, de alavancagem 5X, tá? É, no long, tá bom? Estratégia aqui de 10X e estratégia de 15X. Claro que quanto mais X, né, maior também o risco de ser liquidado, tá? Não é 100% garantido, tá bom? Você tem, sim, o risco de ser liquidado, tá bom? Mas, você está copiando a estratégia de quem, ó? O cara já fez aqui, ó, mais de 255%, né, ó, mais de 1.400%. Então, a probabilidade de você acertar é bem grande, né, e claro, né, você entrar e sair na hora certa também, ó. Aqui você tem a operação de short também, né, e é isso. Vou ficar aqui no long mesmo, tá legal? E vou entrar aqui, ó, nesse 5X, que é menor o risco para ser liquidado, tá bom? Ó, clica aqui em Copiar, é, Bode, beleza? Coloca o valor, né, que eu já tenho 21 aqui, ó, coloca o valor que eu quero entrar. Tá legal? Vou colocar aqui o meu 21, clico aqui em Criar. Então, é só eu criar aqui, né, um botezinho aqui para poder operar, tá legal? Só que eu olhei aqui, agora que eu fui ver, né, nessa terceira opção de bote aqui, ó, o mínimo para poder operar, ó, é 24 dólares, tá aqui, ó, ele fica variando, tá? 24 dólares, eu tenho 21, então vou fazer o quê? Vou botar mais 5 dólares aqui para a gente poder pegar esse botezinho aqui, tá? Eu não tinha visto esse lance desse mínimo aqui. Então, eu vou botar mais 5 dólares aqui, ó, vou vir depositar mais 5 dólares para a gente poder fazer, né, usar aquele bote ali, né, de 25 dólares. Então, ó, fiz mais um depósito aqui de 5 dólares, tá legal? Ó, agora eu tenho aqui 26 dólares, né? Vamos lá, vamos lá, então, para poder fazer o nosso bote, para entrar no nosso bote aqui, tá? Então, você já viu ali, né, que mais ou menos 20, né, é legal você colocar aí um valor maior, né? Eu coloquei só para esse vídeo, depois eu vou, né, continuar testando aqui a plataforma, tá legal? Vou vir aqui, ó, criar bote, vou vir nesse terceiro aqui, ó, que aceita um valor menor, tá? Ó, eu consigo fazer aqui, né, com meus 26 dólares, tá bom? Os outros aqui, ó, é, por exemplo, esse primeiro aqui, o mínimo, ó, o mínimo é 205 dólares nesse momento, fica variando, tá? Esse daqui, ó, o mínimo para fazer o bote é 54 dólares, tá vendo? Então, você pode ver aí com depois qual é o valor aí mínimo que está pedindo, tá? Então, vou colocar aqui meus 26 dólares, esse aqui eu consigo criar, ó, tudo direitinho, né? Eu criei o quê? Foi longo? Foi long? É, um long que eu quero fazer mesmo, né? E show de bola, criado com sucesso, aqui embaixo já começa, né, a mostrar aqui, né, como que está a operação, beleza? Então, é só deixar rolar a operação, claro que, né, sempre testa com valor menor, tá legal? Nunca, nunca faça, né, com valor alto, tá legal? Uma coisa que você ainda, aliás, né, conforme eu falei, cria uma conta demo de demonstração para testar, né? E, pô, aprendeu? Tá bacana? Aí sim, você coloca uma graninha para você testar aí os bote, tá legal? Você vê que já está rolando a operação aqui, ó, já estou com 3 centavos aqui positivo, claro que começou agora, né, vai ficar intercalando aqui positivo e negativo, e é só deixar rolar, tá? Aqui, ó, posição long 15x, né, que é uma entrada mais arriscada, tá? Aqui tudo direitinho, é, o preço, margem de, eu posso colocar mais grande se eu quiser, eu posso aqui, ó, estopar, parar a operação a hora que eu quiser, tá legal? Então, é só deixar rolar, e depois eu vou compartilhar lá no meu canal do Telegram o que saiu dessa operação aqui, se eu lucrei, se eu não lucrei, depois eu compartilho lá no meu canal do Telegram com você, beleza? Então, ó, bem legal, bem top, depois eu vou explorar mais essa plataforma, essa exchange, né, aqui, tá legal? Depois eu vou explorar mais ela, que é a Pionex, onde você consegue aí, ó, para quem gosta, né, de put de trade, de robô de trade, né, de operar de forma automática aí, ó, com copy trade, né, tem arbitragem que também, se eu não me engano, então, achei bem interessante, depois eu vou dar uma explorada nela, e deixa rolar aí essa operação, e depois eu vou te falar o lucro, né, eu entrei aqui com 26 dólares, né, eu posso ver até aqui em cima o saldo, ó, aqui, ó, tá vendo? Eu entrei com 26 dólares, alguma coisa, né, depois eu vou mostrar para você lá no meu canal do Telegram, entra lá, o link tá na descrição com quanto que eu saí dessa operação, beleza? Então, é isso, se você gostou, like no vídeo para fortalecer, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, tá legal? O link da Exchange vai estar aí abaixo para você fazer o seu cadastro, fazer o seu teste, fico por aqui, compartilhe o vídeo o máximo possível, grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!